Nos muitos cuidados que vão dentro de mim Açoitando minha alma, tornando-me aflito Há uma só voz que acalma o meu grito Segura o meu choro e evita o meu fim E eu tantas vezes me sinto quebrado Moído, cansado, ansioso demais Querendo, consondo, um pouquinho de paz Reprimo no peito, doído, meu brado É mal não curado, concluo por fim É dor que se espalha, corrói e se acalma Nos muitos cuidados que vão dentro de mim É só o Senhor que de fato me acalma Pois sendo Ele Deus, Seu amor é assim Suas consolações me alegram ao amor Nos muitos cuidados que vão dentro de mim Açoitando minha alma, tornando-me aflito Há uma só voz que acalma o meu grito Segura o meu choro e evita o meu fim E eu tantas vezes me sinto quebrado Moído, cansado, ansioso demais Querendo, consolo, um pouquinho de paz Reprimo no peito, doído, meu brado É mal não curado, concluo por fim É dor que se espalha, corrói e se acalma Nos muitos cuidados que vão dentro de mim É só o Senhor que de fato me acalma E sendo Ele Deus, Seu amor é assim Suas consolações me alegram ao mar Amém Amém